Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, quem é o moço Mike junto com o Altint aqui Fala galera, aqui é o Altint junto com o moço Peck E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando Mega Skywars, galera O minigame aqui do Hypixel super épico né Mike Sim galera, é um Skywars, só que não normal, ele cabe 100 pessoas galera Existem vários times galera, mais ou menos cerca de 8 a 10 times Espalados pelo mapa gigantesco, tem vários kits, vários itens interessantes Que você pode ter ao longo da partida, é uma partida bem épica E tem uma coisa bem interessante galera, quando a partida chega perto do fim Ender Dragons começa a surgir no mapa galera, pra destruir o mapa e tentar matar você moço Nossa, é muito épico galera, esse vídeo ficou demais Se você gostou, bata um like, enfim, vamos pro vídeo? Bora! Bora! Uh! Começou galera, dessa vez a gente tem uma estratégia bem interessante galera Tô com várias TNTs e o meu objetivo é explodir algum mapa, vamos ver se eu consigo Nossa, essa ponte vem aqui pra andar de cima rápido, aproveita, aproveita Eu preciso de bloco pra fazer tochinha, mas eu tenho aqui já moço Não, faça o botão, faça o botão, faça o botão A ponte tá feita moço, eu tô feita Vai pegue, vai pegue Ele vai, eu tenho um botão, eu tenho um botão pegue É, cuidado, cuidado, cuidado Eu vou peguei aqui, cuidado, cuidado Estoura, 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 bora, 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 vai Eu sei, você ajuda O pegue tá indo embora Nossa, eu até de que eu fiquei vivo Caraca Toma espada, toma espada, se protege, se protege Nossa, os caras se suicidou velho, como assim? Nossa, o senhor chegou até a lagar o servidor, galera Tamanha a destreza que eu tive aqui Ai meu Deus, aah, aah, aah Os caras jogaram a ver nem sempre, é que esse backgitter aqui Eu sacrificava ele, hein, mano Ô, ô, galera, ô Nossa, o stress veneno foi pra purificar Caraca, galera, olha lá outra ilha, tem gente pra caramba ali, velho Nem, então, eu explodiu, eu tentei, tipo, caramba, galera, de nada, salve a vida de vocês Galera, quem tem flash ali, ó, ali é os caras ali na pontinha, ó Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho bola de neve, pera Então vai, eu tenho, que vai, eu tenho, que vai, eu tenho, que vai, eu tenho Que fofa, eu mostrei, caraca, quase, matou tudo Ah, não, esse cara aqui é, 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 um, 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 bandas, velho Ô, esse cara é, tipo, o, o câncer, né, do time Quem, quem tem espada aí, quem tem item Eu não tenho nada, moço, eu tô mais ferrado aqui, ó, aqui, ó, tô Ô, eu não tenho nada, eu só tenho uma espada e uma TNT, hein Atrás, até, deixa atrás Cadê, deixa eu pegar, cadê, moço, peguei, espada Galera Então, a estratégia é o seguinte, qual que é? Bom, a nossa estratégia é vencer, olha aí, ó, 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 grandes planos, né Nossa, ô, aquele time inteiro foi pro outro lado Ai, caramba Ok, a gente tá meio que, tipo, preso aqui dentro, né Ô, a minha estratégia de explodir a TNT foi, foi maluco Eu, gente, vim, moço Nossa, autêntica, eu tô... Vamo lá, autêntica, louco, é a flecha, ó a flecha Nossa, eu não sabia que tinha um pulto malto aqui Nossa, que pulo alto Nossa, caraca Nossa Autêntica, eu sei Autêntica Tô aqui, ó, já fui pro meio, mano TNT que é doido, peguei Ai Quase pareci, mano Alguém tem alguma carne, alguma comida? Tem nada, mano Eu tenho, eu tenho, eu tenho, aqui, aqui, tal, 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 tal Vai ser 45 pessoas Ô, é muita gente, galera É muita gente nesse Max, que eu peraí, opa Não tem nada aqui, não Eu vou ficar perto de vocês, moço, que eu tô muito ferrado Tem um cara aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Galera, meio que deu mais quadro Ó, 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 ó o plano, ó o plano, ó o plano Nossa, foi bom Moço, espalha muita TNT, vamo estourar o meio inteiro, vai andando e jogando Ah, tá chegando, tá chegando Já acabou meu TNT, faz meia hora Ó, urso panda, urso panda Deixa eu pegar esse panda agora Vai, 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 mulher Ai, meu Deus Cara, não esforça, não esforça, não esforça, não esforça Vamo, ursa, matei Galera, urso panda fugiu com meio coração Galera, eu sei que tava o número 1, mas ele é tipo de entidades, né Então é meio coração Ele fugiu Ah, ele tá ali Calma, moço Pek, Pek, vem cá, eu tenho um peitoral pra você, velho Ah, boa, então eu deixei ele lá Ele tá meio que... Aqui, ó Tá Ah, mas você não quer usar, não? Não, não, usa você, mano Eu sou o sacrifício Olha aqui o pandão, pandão Tá correndo, cara Ele botou o cara Eu vou ruxar o pandão Matou? Matei, matei, ô TNT, você quer uma espada? Que espada você tem? Ah, tá de diamante, então não é boa Aqui, ó, deixa eu pegar esse capacete aqui pra mim, mano Deixa eu ver O pandão não tinha nada Qualquer um, qualquer um Toma, moço, tem aqui de coro, ó Pega ali, ó Tá ferrado Cuidado, cuidado Não sei aquele time ali da galera do lado Meu... Dio... E agora? O que a gente faz? Ah, eu tenho picareta e diamante Cês querem? Peraí, fica aqui na ponte A galera vai tirar flechas Hum, acertou na minha cabeça Pessoal, olha o time que tem ali na lateral também Tá, cê quer? Vamo lá explodir, moço Vamo explodir Mas eu só tenho... Eu tinha uma TNT que eu usei pra explodir a ponte ali pra atrasar a galera Peraí, tem gente vindo por trás Galera, coi, 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 coi Galera, vamo tentar subir em cima dessa arvore Mas eu não tenho bloco, meu... Rapaz Eu tenho, eu tenho moço, vem cá Eu vou fazer a escadinha, vai Eu acho que já tem uma escadinha meio que formada aqui, a TNT que Ai, caraca, tamo me rushando Ai, a TNT que tamo descendo, tamo descendo Batei! Nossa, cara! Tem mais um, tem mais um, Phil Nossa, me protege Sobe na árvore, sobe na árvore Me protege, moço A TNT que, sobe na árvore, sobe na árvore Eu vou conseguir, não vou conseguir Vou sacrificar, moço Tá aqui água, tá aqui água Não, 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 tá aqui água Eu morri Peck, eu não sei, Peck Não sei, eu toquei água Vou tocar aqui também, pra ficar dific... Ai, dificuldades É o TNT... Ai, jogando flashback, se protege Mano, tem três tentando ir subir em vocês, velho Ele só subiu, subiu, subiu Ah, que susto Caramba Eles tão tocando água, tão me confundindo Vamo aí, vamo aí Mano, cês tão presos aí em cima, velho Tem muito cara tentando pegar vocês Ai, que 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 é? Ele tá te levantando Cai na água, cai na água, cai na água, pai Cai na beiradinha da água, cai na beiradinha da água Ai, caraca, eu tava me levantando da onde? Ô galera, cês viram isso? Eu tava atrás das duas rodando Como é que vou tentar, hein? Vou tentar, hein? Vai que ele vai te pescar, hein, velho Se ele te pescar, ele te telotransporta, eu acho, hein? Não, acho que não, hein? Mike, tomando só tiro, mano Mike, bloco, bloco Não tem bloco Ah, então é isso que eu ia falar Se não tem bloco, ferrou, né? Ah, vou fazer isso daqui em prol, galera Mas enfim, vamo pra próxima pra ganhar isso aqui, hein? Vamo pra próxima, então, galera Vamo ver Eu acho que não vai dar... Mike, vai lá pra cima, só pra ver o que que iria acontecer Vamo lá Eles foram embora, moço Se eles foram embora, eu fui treinar com o outro Nossa, Mike, tem um time ali, Mike Você pode ser oportunista Vai, 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 moço Só pega o que tá mais fraco Vai no mais fraco Ô, Mike Ô, Mike, mano Matou o cara Então foi bom Foi bom, meus, galera Vamo pra próxima partida Que tá frenético, hein? Esse Mega Skywars Tá muito bom esse Skywars aqui, galera Galera, começou aqui Nossa, eu peguei nada aqui Vamo ver esse outro baú Meu Deus, tem muita coisa aqui A espada que é importante E não peguei Ok, vamo lá, então, ó Eu tô com o mesmo kit de antes Então eu ainda continuo podendo fazer as tochas de redstone e também as TNTs, ok? Ok Tá, moço, eu já não tô mais fraco Eu não tenho nem espada, fi Ó, eu tinha um anti-table aí Não sei se a galera espalhou Espalhou, ó Então, dá XP em vocês aí Pra vocês conseguirem cantar tudo isso Moço, eu tenho machado Eu tenho machado de diamante Quem que é, velho? Pode ficar, pode ficar com o machado Eu vou correr atrás De ver se a gente consegue fazer ponte com ele É ótimo isso, hein Sharpness 1 Ô, Authentic, você consegue fazer uma ponte? Consigo, eu consigo Vem aqui, Authentic Por baixo? Deixa eu ver, peraí, moço Vamo lá, vamo calcular aqui os calculistas, mano Ó, deixa eu ver pra cá, ó Ai, o cara caiu Abre, 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 abre o espaço Tô indo com o Peck aqui, velho Vem mais, vem, moço Eu tô tentando de roubar os caras aqui com a boss nele Que moço? Nossa, a gente vai destruir Tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo, Peck Caraca, calma, moço Vai devagar, joga TNT como se não fosse a punha Cuidado, cuidado, cuidado Olha esses caras do lado aqui Peck, te viram Te viram, Peck Te viram Cera aí, Peck Calma, calma, calma Tá, tá tranquilo Vai, vai avançando Vai, peck Nossa, vambora Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai Nossa Explodimos tudo ali Boa Me atou tudo, me atou tudo Peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora Um caiu Ele caiu Nossa, eu Mentira, mentira É mentira que o atento caiu Eu puxei em cima do cara, velho Ele tava, ele tava, ele tava pisado, mano Em cima do cara, tem 20 ali, ó Em cima do cara Eu já coloquei água aqui já, ó Pra de casa esses caras tenta sacar a gente Então, Mike, eu tenho que tentar ainda, tá? Eu tenho 4 ainda, tá? Ó, moços, eles tão fracos, hein, mano Ninguém ali tem coisa de diamante Vocês tão muito mais forte que eles Vai, moço, vai, moço Vai, pula roxa Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Estoura, estoura, Peck Estoura lá, estoura Estoura, estoura Eu tenho botão, eu tenho botão Se não tiver coisa Vai, moço, vai embora, moço Sai daí, Peck Sai daí, Peck, você é louco O Peck é doido Nossa Vai, matei o cara Homem-bomba, mano Homem-bomba, fi Aqui é homem-bomba Deixa eu ver Tem mais aqui? Tem mais cara aqui? Não, acho que é Tem, não, outra ilha Sobe, vai pro topo Olha, do ladinho ali, ó Tem 3, tá vendo? Será que a gente vai lá? Eu tô meio fraco Eu também tô meio fraco também, peraí Deixa eu ver Eu não sei se bom eu tô fraco Ah, eles tão fraco Eles tão couro também E pedra, velho Vai, moço, vai, moço Vai, peraí, cara Volta, volta, volta Tá com arco encantado Arco encantado é forte Nossa, é forte mesmo Não tanto aí, mas até forte Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá 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 Tranca Boa Ó, eles tão tentando ir pra cima de vocês com arco, hein, mano Cuidado Nossa, esse é o time dos arqueiros, é muito poderoso, hein Nossa, o time dos arqueiros mesmo, hein Rapaz do céu Bom, o que a gente faz agora? Eu não sei muito bem o que a gente pode fazer não, hein Meu plano já era, hein Pera, moço Vocês podem explodir Tem quantos TNTs com vocês? Acabou Eu usei as últimas da segunda rodada ali Peraí, Mike Olha, Mike Bota essa calça aqui de diamante Obrigado, hein Obrigado, hein Tava precisando Nossa, eles tem um monte de arco mesmo É que nem o TNT que falou O time dos arcos Mano, mas olha Dá pra vocês rusharem Se vocês passarem Se um passar é tipo os 300, tá vendo? Um tanca e o outro vai passando por trás, mano Faz um ataque surpresa Nossa, mas olha que uma arcada dele tira 3 corações de mim Rapaz do céu Nossa, mas quantas flechas esse cara tem, mano? Não sei Umas 12, né Tenta fazer as barricadinhas aqui Eu to avanço E eu não tenho espada ainda, galera Eu poderia fazer uma Como é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui pra você Cadê você? Aqui, ó É até boa, hein, fi Caraca, eu tenho até isso Posso escolher até a velocidade que eu quero expectar vocês Vou expectar tipo decimis, tá ligado? Velocidade de 4 Velocidade de lhama, guepardo Não lembro qual que era a velocidade Olha, o cara botou lava ali, hein Ó Moços, eu acho que eles tão tentando intimidar vocês Ai, caiu um, caiu um deles Um deles caiu, velho Só tá os dois Tá com medo de lava? Olha aqui, ó Cuidado, moço Cuidado É bala, tem medo não Tem medo não Tem medo não Tem um, tem um, tem um contra-tempo contra a lava deles Que nem você? O que, o que? Olha, boa Posso tomar? Posso tomar? Mas é 3 minutos, Mike Não, mas dá pra puxar Vai moços, eles não acham que não tem mais Cachadão, cachadão agora Cachadão agora Vai, pera que vai com o Mike Vai, moço Eles vão... Fica em mim, fica em mim Vem cá por lá em mim Ah lá, eles foram embora, eles correram Correram, correram Agora tô louco Agora tô louco Agora que tô Agora que tô Nossa, vai que vai, moço Vai que vai Uuuuuuuu Ai meu Deus Ó o outro fugindo Ó o outro Nada vai parar aqui mais não 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 Nada vai parar a gente não Authentic, agora não para Ai caramba Cara que esse pouco... Corre, corre, corre Ele se ateou Ele se ateou Ele se ateou Já era, já era Já era Ah ele conseguiu correr não Matamos Olha lá, o outro correu em Cadê o outro? Subiu na escadinha aqui Pega que você espara melhor Não, Mike Nada me para Nada me para Vai lá, o cara tá com sete de vida aqui ó Nossa Fim, agora eu tô louco Uuuu Quase eu tente que eu vou Achei que tinha um pão Nossa, você quase me louco Mike, eu vou te parar Pra você pegar essa espada aqui ó Mike, Mike, nada vai me parar Mike, nada vai me parar Não, pegue e para um pouco mano Descansa, descansa, descansa Respira Não sei se a espada é muito boa não hein É Moço, pega um peitoral melhor Que você tá de cor ainda Ah amigo, nada me para Ó, tem um cara aí botando fogo em tudo Ele tá a genial pra ele Nada me para Nada me para Nada me para Mano, espera aí Espera aí, espera aí o Mike Sarafi, nada me para Nossa, o Mike tá ruxado velho Nada para gente Ó moço, seguindo aí reto Tem um outro, deixa eu ver Tem uns ali embaixo mano Pode seguir reto na ponte Vai, vai, olha ali embaixo os dois Pela sua esquerda ali ó Ele tá tentando tacar flecha em vocês hein mano Vai Mike, nada te para Nada te para Vai, 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 vai Não me para, não me para Ó o cara fazendo, ó Fazendo uma esquina Ah, me para Ah, me para Não me para, não me para Os dois de vida moço, vai pra cima dele Mike, Mike, me aguarda, me aguarda Agora vai parar hein, vai parar o Mike Mike, Mike me para Mike, ah meu Deus do céu Vai lá, vai Ih ué, sai daqui Sai daqui, sai daqui Caraca, eu pego de couro Pega o cara que tá com couro Vai moço Cuidado atrás Lá atrás eu ajudei ele Peck Nossa, esse cara não tá morrendo velho Esse cara não tá morrendo Que que isso? Esse cara tá com o que? Protection 20 Beam? Ferrou, vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer Ele tá forte aí moço Ele vai te parar hein Ajuda, Peck Não dá, Mike recua Mike recua pra cá Eu tô pegando fogo Tô pegando fogo Nossa Mike foi parado hein Pô tô um novo solitário agora hein Caramba Mike, eu tive que recuar Porque eu tava tipo Eu tava pegando fogo Mas eu achei que eu não tava dando Levando dano Eu achei que tipo eu tava com lag alguma coisa assim Daí eu sei correndo Ah eu tô com fire resistance ainda Então por que eu tava pegando fogo naquela hora E levei dano Peck fogo mas não leva dano hein Não, mas é que tava Eu tava levando dano também Peck, Peck você tá vivo ainda mano? Tô hein Matando o cara aqui ó Nada me para, nada me para, nada me para Moço, eu tô com os vivos ainda Olha aí Eu não consigo ver aqui hein Moço recua, usa a estratégia da volta Da volta retornando velho Eu acho que eu tenho que usar essa teoria aí Você vai falar mais tudo hein Caraca Então pode montar isso aqui Ah isso aqui é outro bloco Deixa eu vim aqui Moço sabe o que você pode fazer? Deixa todo mundo se matar Oi, oi que tá Não dá hein Não dá pelo time Pelo time Por você hein Pela dinastia É que nada te para Oh nada me para, nada me para Nada me para, nada me para Nada me para, nada me para Vai que vai moço Olha lá, o outro cara lá na frente Lá na ponte Mal ele sabe que você tá chegando Ai droga ele me viu Ai droga ele me viu Fifi, te parou? Te parou? Ele vai parar para ele na ponte Nossa pegue Nossa vai vai Caraca pegue Matei 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 Boa 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 Tem quantos vivos ainda? Olha aí Moço pega o peitoral dele que ele tinha mano Troca por esse aí se você tá de cor ainda Eu fiquei com medo Cadê o peitoral dele? Ahn, não tá na minha hotbar Pera aí, ele tinha uma espada de sharp e eles vão de diamante Pera aí, não tá na minha hotbar Aqui ó, tá aqui no chão, tá no chão Volta lá moço Tava ali perto da bota e do peitoral e do capacete de diamante Tem ali um peitoral de iron encantado Ah tá aqui, tá aqui Não tem muito vivo hein Pera aí, eu consegui flecha Vai um pouco pra trás moço Peitoral tá atrás de você velho Pera, eu tinha flecha aqui arco Deixa eu pegar aqui Aí beleza, pronto Deixa eu pegar o peitoral Pronto Quanto estão vivos velho? Ok, nossa tá tudo ruim meu inventário galera Mas é que tá, vai prestar Vai prestar O cara é essa aí na sua frente? Cheio de cara Embaixo dela Nossa é minha moço Tem que ter pra estourar velho? Se estourar é GG É essa aí na frente ó Essa daqui tá ponte de madeira Atrás, atrás Atrás moço, atrás Essa daí ó Tem muito cara aí dentro Tô sumindo, tô sumindo, tô sumindo Nossa O bloquinho parou Vai moço Nada de para Nossa Vai, vai, vai Pega o de couro Foco mais fraco primeiro moço Foco mais fraco Aí agora o outro lá em baixo Tem dois ali ó Nossa caraca moço boa Matei Embaixo tem mais ruim Eu tô com o coração Autêntica Eu tô com o coração Mike Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Cuidado Cuidado Tô dando um tp no pé aqui mano Eu não quero ficar dando tp nele toda hora não É porque você tá clicando com uma bússola Autêntica Vê se é isso Ah parou, parou, parou Tp me parou hein Tô imaginando ele galera Meia hora eu clicando na bússola Tem alguém vindo aqui? Tem quantas pessoas vivas ainda? Não sei que tem Mostra não Eu sei que tá Eu e o Mike de espectador aqui na partida Ô eu tô com medo de lá hein Ô moço a maioria tá no meio ali hein mano Nossa mas tá todo mundo de diamante hein Tudo encantado Nossa Cadê o cara que tava aqui embaixo? Ele foi embora? Ele faleceu já Eita pega Que que é isso? Que que é isso? Aí moço Se você continuar andando Peraí galera ele pressão minha ou tem um dragão? Tem um dragão voando matar todo mundo Caraca que que é isso? Opa O dragão te para hein moço Vai lá moço Cuidado Nossa que demora esse dragão Vai moço tem um cara aí na frente Continua reto Tem ali ó o carinha ali Só que ele tá de diamante hein esse Boa Nossa pegue cuidado com o dragão hein Se o dragão tiver vindo me avisa galera Ele tá vindo hein moço Ele tá vindo hein Ele tá vindo Nossa beirou o cara Quase O cara cai lá em baixo Nossa Agora tem dois dragões velho Tem um timaço ali Nossa é dois dragões meninos hein Peck Dois dragões? Caramba ferrou galera Caraca que da hora esse minigame Ele come os blocos Peck tá comendo o bloco Cuidado Nossa que susto Que fera ele Ele tá comendo todos os blocos Peck Que nem aquele menino Peck atrás Atrás Caramba Nossa quase Foi arrasante hein Ó tem uns caras tretando ali no meio hein mano Mal ele sabe que mal daqui a pouco tá chegando um dragão O dragão vai pegar os caras no meio Olha lá vai Caraca O dragão matou dois Nossa morri Ai que raiva Deixei o cara com cinco corações galera Morri Nossa ele tá com o enderpew e veio pra cima de tudo Quando eu não tava esperando Mas foi da hora essa partida hein Foi Foi Eu não sabia que esse negócio hein Que massa Olha só Olha lá pegando a galera tudo aqui Olha que legal galera Muito legal O Mega Skywars aqui do Hypixel Eu recomendo demais que vocês entrem no servidor e joguem O ipmc.hypixel.net se eu não me engano Vai tá na descrição do vídeo caso você queira conferir E o vídeo vai ficando por aqui né moço Sim e a galera queria demais o vídeo do Skywars galera E a gente trouxe aqui de volta então eu quero Você sabe né Bala no like Bala no like né moço Bala no like sim galera Então é isso até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau